Só na manhã desta segunda-feira foram realizadas duas viagens Entre as regionais já beneficiadas com a entrega das vacinas estão Imperatriz e Balsas Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, as vacinas serão distribuídas em dois dias Nas próximas 48 horas, nesta segunda e terça-feira para as 18 regionais aqui do estado do Maranhão Essas vacinas que hoje estão saindo daqui do CTA Estão sendo distribuídas para o público das pessoas com deficiência Também vão alcançar gestantes e as puérperas e também os profissionais da educação básica Dessa forma o Maranhão avança, amplia sua cobertura vacinal E a melhor forma da gente vencer a pandemia é vacinando todos os maranhenses Todo cuidado é tomado para que as vacinas possam chegar com segurança As vacinas chegam em um caminhão refrigerado e só saem do veículo para serem transportadas na aeronave Nesta etapa estão sendo distribuídas doses da Coronavac, AstraZeneca e Pfizer O governo estadual tem ajudado na vacinação dos 217 municípios maranhenses Segundo o último balanço, 144 cidades alcançaram cobertura vacinal igual ou acima de 85% Na Grande Ilha de São Luís, o fim de semana foi de mutirão de vacinação Quase 5 mil pessoas receberam a primeira dose no drive montado no Pátio Norte Shopping Dos municípios de São José de Ribamar e Paço do Lumiar Na Raposa, o trabalho também foi de reforço na distribuição das vacinas Onde tem esses maiores quantitativos tem sido feita uma missão, uma força tarefa Para que todas essas doses de imunizantes cheguem para os cidadãos ribamarenses, ludovicenses e também de Paço do Lumiar Bem como na Raposa também, em lugares distantes que tenham dificuldade de acesso Para que esse pessoal possa ser imunizado e sobretudo vencer a pandemia do Covid-19 Obrigado! 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 Obrigado!